O projeto que define as novas regras para os juros de estados e municípios com a União deve ser o primeiro item a ser votado hoje na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Luiz Henrique já leu o relatório dele sobre a matéria na semana passada, com parecer contrário às três emendas de plenário. Meu parecer é rejeitando as emendas, que aliás, o desejo do seu propositor, o senador Randolfo Rodrigues, manifestado em plenário, é de retirá-las. É uma matéria, não é simples, é uma matéria com grande impacto nas contas nacionais e vai exigir dessa casa muita responsabilidade na discussão e no encaminhamento. Esse projeto já está maduro, já passou o tempo mais do que necessário para aprovação e nós vamos votar na Comissão de Constituição e Justiça sem nenhum problema.